E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, quem fala com vocês é o Pano Galera, eu vou mostrar aqui uma lista de... uma lista não né, uns três joguinhos pra vocês Que é focado em PVP, quem tá em pré-registro ainda Eu faço essa lista assim de pré-registro porque eu não vejo nenhum canal fazendo Aí é uma coisa diferenciada assim, porque vai que tem gente que gosta de procurar assim Jogos que vai lançar e quer já se antecipar né, então vamos lá né Tem esse aqui que é justfire.io, é um .io, só que ele é bem da hora, mostrar aqui as imagens pra vocês Vamos ver a imagem original Ah é, só algumas imagens Tá aí o jogo, o gráfico dele parece bem bonito né Meio cartunizado assim, mas olha os efeitos, o efeito do fogo ali ó, bem da hora véi, olha lá As balas, ainda tem um T-rex aqui no meio véi, da hora véi, quem mata ganha mais potas, eu acho que é isso Vamos lá Um jogo aí focado no PVP né, nos .io, então tá aí véi, vou mostrar o próximo aqui Que é esse aqui, o gráfico dele eu achei muito da hora, olha isso aqui galera, olha esse gráfico véi Isso daqui são partes do vídeo que eles tiraram pra gente mostrar aqui, vamos ver se o vídeo Ah, o vídeo tá rolando, o vídeo vai rodar ali em cima, eu acho que não vai Ah é bem, aí ó Vou mostrar aqui um pouco do, da imagem do jogo, pra vocês verem que o gráfico dele é muito, mas muito bonito Olha, olha isso galera Ô cacete Será que vai rodar ainda mano? Acho que vai rodar, aí, tá rodando galera Olha aí esse gráfico galera Tá praticamente que nem o do Tera né, não, acho que não Um pouquinho inferior que do Tera Mas o gráfico tá muito bonito esse jogo galera É focado no PVP também tá, vocês podem ver ali que ele é só Tava só no PVP eu acho Eu acho né galera, que ele não fala que tipo focado, mas parece assim Se focado no PVP ou no PVE Eu acho que ele é focado no PVP galera Não sei galera, quem não fala que Ele realmente, ele não fala se ele é focado em um ou no outro Mas imagens ali, o gráfico dele é bem bonito, é um joguinho aí Quem curte E esse aqui sim é focado no PVP galera, que nem pontilhão Aquele ali eu tenho umas minhas dúvidas Mas esse aqui é sim focado no PVP Olha aí ó Tem as habilidades É um gráfico de anime também Tem gente que não gosta, tem gente que vai gostar Eu curto, mas jogar sozinho Que nem aquele outro lá, aquele Que ele é bom, porém né vai Jogar sozinho é meio chato, por isso que eu nem jogo as vezes Ah, vários personagens aí Pelo visto cada personagem vai ter uma habilidade Tem até uma freia aí ó Da hora véi, muito da hora Eles tão mostrando as habilidades ó Dos personagens O gráfico tá bonito Tem mana pelo visto ó Que isso, olha o combo do cara véi O jogo vai ser da hora galera O tenso mesmo é O... O penha aí né Mas Aí ó Imagem do jogo Olha o mapa dele véi Olha esse mapa galera Que da hora Pelo visto tem um jogo bolado Vê esse aí quando sai Ele teve a beta Mas eu não vi Que ele tinha a beta rolando Foi as 12 do... É, foi 12 desse mês Não, na verdade foi 4 do 12 Ou foi 12, não sei Porque pra mim Apareceu ali ó 4 do 12 de 2017 Pelo visto que foi início da beta Então esses são os jogos Esses três aqui que eu queria mostrar Tá aqui o portal também ó Mas Ele vai lançar Então vai dar pra baixar Não só por aqui Então essa é a lista Lista Tô se animando com lista Esses três jogos que eu queria mostrar pra vocês Dois focados no PVP E um É Parece que é no PVE Mas o gráfico dele é muito da hora também Então é isso aí galera Se gostaram Deixa o like Se inscreva no cartão Se você for novo E ativa o sininho pra receber os vídeos Falou E até a próxima